Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Esse é o último vídeo de uma série de vídeos sobre dúvidas frequentes. Nós começamos com vários vídeos sobre a impressora sublimática, depois passamos para a prensa de canecas e nos últimos três vídeos conversamos sobre a prensa plana. Se você está conhecendo agora o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreve no canal para fazer parte do portal e receber notificações de novos vídeos. Fique à vontade para comentar logo abaixo e interagir com a galera do portal. São pessoas incríveis e de toda parte do Brasil. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, clique no joinha. Ele me ajuda a saber se estão curtindo ou não o que eu tenho postado. E não deixe de visitar o portal no www.portalstudlimático.com.br Tem muita informação em forma de artigo e em forma de vídeo. Se busca cada dia mais conhecimento, esse é o canal. No primeiro vídeo dessa série de vídeos, onde nós falamos sobre a prensa plana, o Armando Santos deixou um comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi no vídeo, qual a melhor prensa para começar o meu negócio? Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui. Ele escreveu assim nos comentários, inclusive me ajudando a responder para a galera que estava comentando e tirando algumas dúvidas. Ele diz o seguinte. Olá, tudo isso é verdade. Conhecimento primeiro, depois investimento. Eu não tinha nenhum conhecimento de sublimação e entrei nessa. Aí ele continua. Comprei várias máquinas. Primeiro, mandei fazer uma máquina de chinelo, depois comprei uma impressora térmica, impressora sublimática e os materiais. Foi um investimento de 10 mil reais. E aí foi um rio de desespero por conta da falta de conhecimento. Fui vendo vídeos e fazendo curtos. E ele continua. Das máquinas que eu comprei, só o que me serviu, no final das contas, foi a impressora sublimática. Mas não baixei a cabeça, não. E corri atrás do prejuízo. Não recuperei ainda, mas estou me virando para levantar o capital necessário para trocar de máquinas. Aprendi com os meus erros. E agradeço muito aos vídeos que assisto. Primeiro conhecimento e depois investimento. Ele conclui. Olá, Armando Santos. Cara, muito obrigado por compartilhar a sua experiência de negócio nesse canal aqui. Eu desejo que você possa novamente se capitalizar e dar continuidade ao seu projeto, que teve uma pausa. Mas que retorna com toda a força após essa reestruturação. Desejo muita força para ti e parabéns pela iniciativa. Eu vi no seu texto um interesse muito grande em mostrar para as pessoas a importância do conhecimento. Assim como eu tenho feito aqui nesse canal. Primeiro conhecimento e depois investimento. Então, eu não poderia deixar de potencializar a sua mensagem para o maior número de pessoas possíveis. E assim nós, eu e você, poderemos juntos alertar milhares de pessoas sobre essa realidade e chamar atenção para algo que talvez elas não tenham dado o devido valor. Julgando ser apenas um detalhe. Galera, conhecimento não é apenas um detalhe. E se é um detalhe, é o detalhe que faz toda a diferença. Sabe aquela pecinha de dominó? Aquela que você só dá um totózinho? Olha só o que acontece. Depois você assiste o vídeo Qual a melhor prensa para começar o meu negócio? Comente por lá e se gostar, curta o vídeo para que eu saiba que você gostou do conteúdo. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. No segundo vídeo da série sobre a prensa plana, o segundo vídeo foi duas soluções para problemas na sublimação de tecidos. Eu falo sobre seis problemas mais comuns e apresento duas soluções. Esse foi um vídeo que algumas poucas pessoas não gostaram muito. Eu fiquei à vontade para brincar um pouco com vocês, já que me sinto entre amigos, né? Para mim, foi muito divertida a experiência. E claro, eu não deixei de entregar o conteúdo proposto. Eu vou compartilhar aqui o comentário do Renê, que eu achei extremamente criativo e pontual. Em poucas palavras, ele expôs a sua ideia e me fez entender exatamente o que ele estava pensando após assistir o vídeo. Ilustrando de forma inteligentíssima a sua insatisfação com aquele vídeo em especial e as brincadeiras. Renê, cara, é um prazer trabalhar ao lado de pessoas como você. Às vezes eu recebo tantos elogios que geram uma certa zona de conforto, o que não é nada interessante para o meu trabalho. Muito obrigado pela crítica. Foi muito bem recebida. Ele disse o seguinte. Nossa, curto muito o seu canal, suas explicações, mas esse vídeo está parecendo a falta de perfil ICC, causando uma péssima impressão. Nos primeiros dois dias, o vídeo estava com cerca de mil visualizações, mais ou menos. Quando eu vi agora há pouco, ele estava com cerca de um dislike a cada 30 likes. Entende como é importante a sua interação no vídeo? Por isso, o convite para se inscrever, para dar um joinha e comentar o vídeo. Tudo isso é muito importante para mim, relevante para o canal e recomendações do próprio YouTube, para a expansão desse projeto aqui. Assista depois desse vídeo e veja o que você acha. Leia os comentários e dê um joinha ou não. Isso é extremamente importante. Eu vou deixar o link do vídeo que o Renê comentou na descrição desse vídeo aqui. O vídeo se chama Duas Soluções para Problemas na Sublimação de Tecidos. Foi apenas uma experimentação, muito simples por sinal, e que pensando agora pode até trazer uma reflexão bem interessante para o nosso dia a dia de trabalho e para esse nosso bate-papo aqui. Algumas pessoas estão acostumadas com um padrão e, diante de algo diferente, nem sempre se permitem a compreensão do novo ou não se dão a oportunidade de criar algo diferente. Qual a sua reação diante de um problema? Você é aquele que busca culpados ou é aquele que busca soluções? No dia a dia, na tentativa de mudar algo, por mais simples que seja, pode ser que façamos a leitura errada, o diagnóstico errado, por prestar atenção em apenas uma única fonte de dados. Acabamos nos prendendo muito mais às críticas. É claro que elas são importantes, mas você deve avaliar de forma muito fria e consciente todos os dados que possuem mãos. Eu disse todos os dados. Eu vou usar um exemplo prático aqui para você entender onde eu quero chegar. Eu me recordo que algumas vezes, no departamento de vendas, acontecia o seguinte. Um vendedor vinha correndo até mim, eufórico, dizendo Está todo mundo reclamando do suporte técnico. Aí eu dizia Calma lá. Vamos por partes. O que é todo mundo? Quantos são em números? Eu quero ver os números primeiro. Vamos ver se é todo mundo mesmo. Aí eu dizia Nós temos hoje cerca de 8 mil clientes. Você recebeu duas ligações seguidas reclamando e um e-mail da mesma pessoa que ligou. Mas essas foram as únicas reclamações nos últimos 30 dias. Vamos fazer as contas juntos? Bom, essa foi uma ilustração real do que eu pude presenciar um dia. Eu não tenho dúvidas que você entendeu como, de fato, tirar uma conclusão sem que ela seja precipitada. Entendeu como podemos nos prender as informações erradas? Faça as leituras corretas no seu dia a dia de trabalho. Às vezes eu vejo alunos dizendo Está todo mundo pedindo long drink. Bom, avalie os números. Qual é de fato a demanda? É interessante começar terceirizando e expandir o negócio ou investir de cara nas marcas? Quem que é todo mundo? Lembre-se, você trabalha para 98% e não para 2%. No terceiro vídeo eu falo sobre sublimação e trânsito. E aproveito para falar um pouquinho sobre sublimação e algodão. O link do vídeo está na descrição desse vídeo aqui. Assiste lá depois. Eu aproveitei o vídeo para fazer uma breve crítica aos profissionais nada profissionais que andam falando besteira por aí e ensinando tudo de errado no YouTube. Falando em profissionais de verdade, eu gostaria de destacar o comentário de um grande profissional. O Rafael Juan, do canal Puxando Rodo, que comentou no vídeo seguinte. Ótimo vídeo, Nilton. Percebo que na sublimação, assim como na serigrafia, que é o foco dele, há muitos profissionais, entre aspas, e mestres, entre aspas, ensinando, fazendo loucuras. Aí ele dá um risos aí. É muito ver um vídeo de quem sabe sobre o que fala. Vamos para cima. É muito bom que vocês, como visitantes do canal, troquem experiências entre si. E nós, aqui do canal, sentimos a mesma necessidade de trocar experiências com outros canais. Nós estamos aqui no mesmo mercado. E como o Juan comentou, vamos para cima, né? Vamos somar e não dividir. Obrigado, Juan, por compartilhar. Eu vou falar uma coisa para ti, Carla. Às vezes eu sinto mais maturidade por parte de quem busca serigrafia do que quem busca sublimação como processo de estampagem. Acho que a TV apresentou a sublimação de uma forma muito ruim e trouxe para esse mercado uma falsa ideia de que é tudo muito simples, é fácil ter um negócio e muita gente procura a sublimação como fonte dos milagres e solução dos seus problemas, o que é de longe uma verdade. É uma visão meio ingênua da minha parte imaginar que o público da serigrafia é minimamente menos cru nos primeiros passos que o pessoal da sublimação. Qual que é a sua avaliação sobre isso, cara? Mais uma vez, muito obrigado pela ilustre visita. Um grande abraço e parabéns pelo canal Puxando o Rodo. Bom, esse é o último vídeo da série de vídeos sobre a prensa plana. E também o último vídeo da série de dúvidas frequentes. Onde nos últimos meses nós falamos sobre a impressora sublimática, sobre a prensa de canecas e agora sobre a prensa plana. Se você me acompanhou nessa série de vídeos, certamente entendeu bastante coisa sobre o assunto. Se você não acompanhou, você poderá assistir cada um dos vídeos anteriores aqui no canal. E se você compreendeu a importância do conhecimento e já tem acompanhado o meu trabalho ao longo dos últimos meses ou anos, acho que está mais do que na hora de passar para o próximo nível. Então eu gostaria de te mostrar um material que tem contribuído mensalmente com mais de 40 novos negócios. Se você me acompanha há mais de seis meses, eu gostaria que você conhecesse o meu e-book. Ele é um livro digital. Na verdade, ele é um manual que eu dei o nome de Primeiros Passos na Sublimação de Produtos. Ele é referência desde 2002 para os microempreendedores da sublimação brasileira. Ele é um guia passo a passo. E nele você pode aprofundar seus conhecimentos sobre a impressora, sobre a prensa de caneca e também sobre a prensa plana. E além do conteúdo dessa série de vídeos aqui. Esse e-book é o principal manual interno dos fornecedores de produtos, equipamentos e suprimentos. Ou seja, os seus fornecedores mais sérios têm acesso a essas informações. Desde 2013, o conhecimento desse guia foi aplicado e testado por mais de 3 mil profissionais. Esse guia passo a passo é o guia de referência para os principais youtubers que você assiste aqui, blogs e sites de sublimação do Brasil desde 2002. Ele já foi distribuído em mais de 6 países, beneficiando mais de 1.600 profissionais. Esse conteúdo que eu estou te mostrando agora é fruto de pesquisas, testes e estudos ao longo dos últimos 14 anos. E tem sido a porta da entrada para quem deseja dar os primeiros passos rumo à profissionalização. Você já conhece o meu trabalho aqui no YouTube. Se tem gostado do que eu tenho compartilhado com você gratuitamente ao longo dos últimos 4 anos através do portal e compreende a seriedade do meu trabalho, eu gostaria de te oferecer muito mais do que você já tem visto aqui no YouTube. Por muito menos que você possa imaginar. Eu gostaria de te convidar oficialmente a conhecer essas 60 páginas desse manual que eu escrevi pensando em você, que está começando agora. Ele custa baratinho pela quantidade de informação que você vai acessar através dele. E ao comprar esse guia, você estará contribuindo com o meu desenvolvimento, o desenvolvimento desse trabalho aqui. Se você acredita que eu possa fazer muito mais por você fora do YouTube, invista nesse manual passo a passo. Se você comprar o meu e-book e acreditar no meu trabalho, eu não vou te decepcionar. Eu vou investir ainda mais em você. Então, se você comprar o e-book, eu vou te dar 20% de desconto nos meus cursos para que você possa continuar essa trajetória de aprendizado que começa aqui no YouTube, passando do básico para o intermediário até o avançado. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você queira ser ajudado. Eu acredito realmente que o conhecimento possa transformar o seu negócio. Assista os depoimentos que os alunos do portal têm compartilhado nos últimos tempos e entenda a importância dessa parceria entre nós. Muito obrigado desde já. Saiba que é um grande prazer trabalhar ao lado de cada um de vocês. Tem sido uma experiência realmente incrível aqui no YouTube. Espero contar com a sua colaboração para que esse trabalho aqui nunca pare. Eu desejo sempre sucesso. Espero encontrar muitos de vocês na Central do Aluno e que esse vídeo seja apenas o começo de uma grande parceria entre nós. Sucesso mais uma vez. Um grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.